Você sabe o que é um coach da Campari? Porque se você não sabe, você vai conhecer no vídeo de hoje esta curiosa criatura patética e acovardada que dá suas dicas na internet. E você vai se surpreender. É um coach de relacionamento. Ele auxilia pessoas que são mais fracassadas do que ele próprio, que pede, inclusive, auxílio emergencial, e diz que essas pessoas vão se tornar os bababãs do quarteirão, os medelões da paróquia, as mulheres vão se jogar nos pés deles, vão ser lá atrás deles, meu irmão. Eles vão se tornar machos alfas, segundo o seu próprio dialeto de criatura esquisita que é. Os machos alfas da brincadeira. Deixa eu lhe falar uma coisa, velho. Se você já está aí aprisionado no mundo da pornografia e da bronha, e depois você ainda segue dicas de um fracassado patético como esse, você não sente vergonha de você mesmo, não, cara? Fala a verdade pra mim. Você não sente vergonha de você mesmo? Tu acha que é um cara desse que vai ensinar a ser macho alfa? Mas calma, que nós já vamos fazer o react aqui. E depois ele se acovardou. Disse que quem zoasse ele, ele ia meter processo ou bala. E aí exporam isso e ele... Ai, não. Eu não quis dizer isso. Apareceram as legras. Eu falei exporam. E o correto é expuseram. Nós vamos ver isso juntos aqui. E mergulhar neste mundo patético destas criaturas que acham que são alguma coisa, além de fracassados. Mas antes, verifique a sua inscrição no canal. Seu gostinho, sustinho. Cara, o botão de inscreva-se está aí do lado. Você não quer acabar como esses caras, com seus terninhos aí, todos engomadinhos e com as camisetinhas abertas até aqui? Eles não têm pelo no peito, mas a camisetinha está abertinha. Parecendo um michê de bordel barato dando dicas de encontro na internet. Você não quer acabar assim? Então verifique agora mesmo a sua inscrição neste canal. Tudo bem? Nós vamos ver aqui primeiro o vídeo patético quando ele fala da Campari. Vejam só. Isso aqui é o altíssimo coach do relacionamento. Ele é o bambambã da paróquia que vai ensinar os caras a serem machos. Olha a cara dele, sedutor, hein? Os olhinhos de peixe morto. Olha só a barbinha que não tem testosterona. Uma beleza. Olha aqui. Eu tomando meu Campari, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Pra mim, primeira coisa, o cara que fala breja, o cara que fala breja já é corno. Não pode esperar mais nada da vida a não ser ser um corno manso. Nunca vai conseguir um relacionamento sério na vida se fala breja. Isso você pode ter certeza. Essa dica é pra você anotar aí. Brunheiro, anote essa dica agora mesmo. Se você fala breja, você já é um fracassado de merda. Não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa pra tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas ele tá te moldando. Não é na maldade, é como um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto ele segura o jeito que ele é. Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter na bebida dele. E assim, são coisas pequenas. É o cara sempre brigar. Não, você gosta mesmo de dar na pião com álcool. Campari, que é a bebida mais merda já criada pela humanidade, porque, como eu disse, é a na pião misturado com álcool. Esta bebida merda, disse, nós não temos nada a ver com esse merda, hein? Não temos nada a ver com este bosta aqui. Nós fazemos essa bebida altamente merda, é verdade, mas não temos nada a ver com este merda que é maior do que aquilo que proporcionamos aos nossos consumidores. Então, a na pião, não. A Campari não tem nada a ver com este cara, hein? Não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber? Hoje eu não vou beber. Acabou ainda. O cara vai exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais nessa questão tipo da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. O negro me zoa, tipo, palito. Como você é foda, mano. Pobre, hein? O cara fala, mano, foda-se, roupa branca, e acabou. Eu falo assim, velho, se você me critica, se você não curte o que eu faço, mas você não perde nada do que eu faço, você é meu fã. Não tem o que fazer, entendeu? Não adianta. Mas aí a galera começou a zoar esse negócio dele beber o Campari, a menina ofertava uma cerveja e ele falar que é o fodão. Não vou mudar, meu Campari. Eu gosto de anapê ou com álcool na bunda. Tomo isso toda vez. Ele toma Campari e a cachaça na bunda ao mesmo tempo. E aí, cara, teve uma menina lá que zoou ele. E aí ele ficou puto, putinho com a zoeira e falou o seguinte, você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim e depois disso, processo? Ô bala, rapaz, você é muito macho, ameaçando os outros de bala, você escolhe. E aí a mulher expôs isso aí na internet, colocou para todo mundo ver. Aí, meu irmão, o coach começou a chorar. Não quis dizer isso, na verdade não foi bala no sentido literal, foi só figurativo. Ah, é? Explica para o juiz, coach. Porque tu vai receber um criminal de ameaça. Então ele estava aqui, todo lindinho, explicando a brincadeira. Vamos falar um pouco sobre a forma que o Tiago se comunica. Ele fala sobre ele mesmo na terceira pessoa. A forma que o Tiago se comunica. Tiago, é você, seu corno manso. que foi um pouco mal interpretado, tá? Então assim, eu sou um cara que eu uso muita gíria. Eu falo muito palavrão. É a forma que eu me comunico, tá? Não tenho vergonha de falar dessa forma. E aí quando eu uso a palavra bala, não é bala no sentido literal. Deixa de ser covarde, cara. Assume o que tu fala. Seja homem, pelo menos nisso. E esse aqui é que dá a dica de como é que vai ser homem. Isso bem claro pra todo mundo, tá? É, mete bala, mete marcha, soca o pau, vambora. No sentido de vamos resolver essa questão. Será que o juiz vai entender isso assim? Coisa doce, meia, hein? Essa questão precisa ser resolvida. Será que o juiz vai chamar você pra tomar umas brejas? Hein? Coisa linda. Processo ou bora. Vamos de outra forma. Esse é um ponto importante. Na sequência, eu faço algumas ligações também das quais eu não fui atendido. Então esse é um ponto. Você não foi atendido. Tem que atender. Se zoar o coach dos relacionamentos, você não atendeu ele? Por que você não atendeu? Importante. Meu foco sempre foi ajudar pessoas, não somente homens, mas também mulheres. Esse é um ponto importantíssimo, deixa claro. Seu foco foi tirar grana de trouxa. Foi tirar grana de trouxa. Você que estava pouco tempo atrás pedindo auxílio emergencial aí. Tira a grana de idiota que já está escravizado pela brunha e você dizer que vai ensinar os caras a ser macho alfa quando tu não tem a coragem, a coragem, a hombridade de assumir aquilo que você mesmo falou. E quem me conhece não só por detrás das câmeras, mas também na vida social, sabe que eu sou exatamente desse jeito. pergunta que o pessoal me faz. Tiago, mas exatamente por que você mandou aquela mensagem? Não sejamos hipócritas, tá? Eu sou humano assim como você. Eu sinto emoções assim como você. Eu fico feliz, eu fico triste, eu fico puto, assim como você. E assim, o que motivou tudo isso? O que motivou o Tiago, talvez sem ficar do puto, ele talvez... O Tiago, o que motivou o Tiago? O Tiago é ele mesmo. É o camarada que coloca ele próprio em cima de um pedestal para se idolatrar e ele trata ele mesmo na terceira pessoa por causa do seu narcisismo doentio. Ninguém nunca viu o Tiago bravo? Por que ele mandou uma mensagem como aquela? Por que ele queria processar alguém? Porque ficou fofoso. Porque escorreram legros do seu rostinho. Tiago, tinha tanto interesse acertar logo as coisas. Simplesmente porque estava sendo atacado há várias semanas. Olha só. Isso não pode. Vamos falar um pouco sobre... Oito anos aqui recebendo ameaça de morte de petista, de bolsonarista e o cara me vem com essa, mano. Há várias semanas. Oh, um beijinho. Eu acho muito patético essa galera toda. Todo esse movimentinho que se criou na internet de onde os caras acham que são os machos alfa. Um bando de adolescente e bronheiro querendo ser o macho alfa da brincadeira. Tu é mesmo, né? Puta merda. Saia dessa, cara. Porque você fica cada vez mais patético seguindo uma coisa dessa. Há pouco tempo atrás eu falei a respeito do Beluga. O Beluga estava lá comparando o valuation de relacionamentos da vida dele com prostitutas. Um cara desses vai ser o quê? Dá dó de um cara desse. É um cara que é corme, que provavelmente foi maltratado a vida inteira, que nunca arranjou uma mulher decente, que não colocasse galha na cabeça dele e virou esse bosta. Então dá pena de responder esses farrapos humanos. Essa é a verdade. E aí o Beluga criou um podcast. Um podcast para discutir as sapiências humanas dos homens alfa. E este aqui é um dos podcasts mais imundos, mais nojentos que eu vi na minha vida. Que é isso daqui. Olha só. Olha o que este animal está falando. Presta atenção. Pô, vamos acordar, pessoal. E esse aqui, ó. Este aqui é o coach do relacionamento. Também com a camisetinha aberta. Com a terninha e essa cara aqui de hobbit misturado com o gonzo do Muppet Babies. este cara aqui é o pegador. E este cara aqui junto com o Beluga estão ensinando a pegar mulher, amigo. A internet é realmente terra onde tem muito trouxa nessa vida. Aí você vai ouvir as imbecilidades que um bosta desse aqui fala. Aí você fala, você pensa, né? Um cara desses não pode andar com outra coisa a não ser prostituta. Então vejam só. Eu gosto de dar pra você, tá ligado? Mas com certeza alguém está comendo. É verdade. Cara, tem várias pessoas. Cara, e olha só que situação legal, rapaziada. Eu estava vendo, né? Estudando e tal. As questões. Estudando. Que estados. Um maluco que namora e a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. Eu vou te dizer, tu devia aceitar porque não tem uma única mulher nesse mundo que saia com merda como você que não enfie galha na cabeça. Tu devia aceitar. Porque quando tu vira as costas, tu pode ter certeza que é carnavial de mandioca. Sem limites. Certo? Sem limites. E outra, quem é que vai confiar num merda como você que vive saindo com puta? Tá aqui, ó. Como assim? Tipo, pô, o cara namora e tal, tá ali, e a mina começa a pedir pro cara usar camisinha no relacionamento. Entendeu? Tipo assim, você acha que é incomum isso? Não, eu acho que é incomum. tá ligado? Pra caralho. Porque, tipo, transar com camisinha já é algo antibiológico, porque não é tu que tá tocando a menina, tá ligado? É o plástico. E ainda mais num relacionamento, né, de ambas pessoas, tu tá transando um camisinha com a tamina, tu é beta. Tá ligado? Eles inventam, tem as gírias do universo deles que eles vão inventando. É beta, é não sei o que lá, a mangina, não sei o que. Assim, você precisa ser um merda pra depois da sua escravidão aí com a pornografia ver um lixo desse daqui, um gonzo desse daqui e seguir as dicas do cara. Você é um merda. Você nunca vai aprender o que é ser homem. Você nunca vai aprender o que é masculino. E você nunca vai saber tratar uma mulher pra construir uma vida. Olha só, olha só os papos desse merda. Eu discordo, mas respeito. Não, porque tipo assim, a beluga, porque a beluga está aqui compenetradíssima. As pessoas, tatuia tua mulher, tá ligado? Tá transando camisinha com ela, tá ligado? Outra coisa também, a mina não queria tomar teu leite, tá ligado? Olha a indice desse desgraçado aqui, presta atenção. É falta de respeito, mano. Eu tenho um amigo meu que ele me passou essa pilve, tá ligado? Ele me passou essa pilve, eu saí com uma mina quando eu era jovem e tal, e mano, as minas não tomavam meu leite por nada, tá ligado? Aí depois que ele me começou a meter o fio. Você imagina um desgraçado desse no momento em que arranjar uma namorada e a namorada for apresentar ele pro pai dela? Se alfa, se alfa, as minas pediam, pediam, pediam. Então, cara, se a menina não tomou teu leite, ela não te respeita, só tu perguntar pra qualquer mulher, pô, chama a mulher que faz o OnlyFace pra vir aqui conversar, ou até por baixo dos panos, né, que pode ter vergonha de falar. O cara desse tem mãe, mano, o cara desse tem irmão, o cara desse tem prima, tem alguma coisa, não tem nada, cara. É só um brunheiro da internet de merda. Fala. Que desgraçado. E esse movimentinho que se criou por trás disso é um bando de adolescente imbecil de merda. Essa que é a verdade. Estava até conversando com a minha tia esse final de semana, ela falou o seguinte, meu filho, maneire um pouco nos palavrões, maneire um pouco nos temas do vídeo, porque tá muito difícil de assistir. Não dá, tia, porque o mundo, ele é corrompido por esses vermes. Então, por mais que eu não fale palavrão aqui, o mundo já jaz neste mais absoluto lodaçal de imundície. E a imundície não está só na palavra que é dita. Ela está na perversão que o cara que o cara pensa, na perversão que o cara vive. Um cara desses absolutamente preso e cego pelo próprio narcisismo e o outro aqui que não sabe enxergar o teu menor vislumbre do que é o amor ao próximo. Porque basta ele colocar a mãe dele numa situação dessa. Então, não é possível, cara. não é possível. Os caras eles vivem num mundo paralelo onde neste mundo paralelo a primeira coisa que eles deixaram fora é o amor ao próximo. Respeitar o próximo. Tu nunca vai achar uma pessoa para construir a tua vida, para edificar a tua casa se a mentalidade é desse jeito. Ela é imunda, ela é narcisista, ela deixa de fora o amor ao próximo. Então, você que é jovem, meu irmão, deixe de ser corno, deixe de seguir esses vagabundos, deixe de seguir esses canalhas. Verifique a sua inscrição deste canal agora mesmo, o seu gostinho e o seu sininho. Vamos ser pessoas decentes. Grande abraço, grande dia. tchau, tchau, tchau.